Ai, meu Deus, tem um motor, ele quer me pegar, ele quer me pegar, eu quero sair daqui, ó, e andar, e andar, e tal. Eu fui aí, ele está aqui na mesma casa, eles vão me nadar. Onde ele vai, será? Não sei. Eu acho que ele quer nadar. Que bonito, né? É. Que bonito.